E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera mais uma vez aqui estamos na nossa série em busca do Herobrine né Que mais uma vez pra quem não sabe galera essa série aqui é onde a gente tenta achar o Herobrine e matar ele aqui velho Só que acontece galera que a gente joga aqui sem nenhum mod então cara é meio bizarro tudo que acontece aqui pessoal Mas enfim eu já quero pedir o apoio de vocês aí se vocês gostam dessa série e quer que ela continue É só você deixar aquele joinha aqui agora e se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito beleza Então vamos lá galera bom pra quem não sabe velho primeiro de tudo aqui a gente está na nossa casa bonita aqui E agora a gente vai começar a explorar as cavernas aqui do lado velho Eu vi que aqui a gente está cheio de minério e tal então a gente tem que começar a aproveitar um pouco das coisas que a gente tem né Olha aqui tem comida aqui eu estava precisando mas enfim pessoal vamos então nos preparar aqui Eu tenho uma espada de ferro aqui que já dá pra usar né E comida eu não tenho tanta né mas enfim vamos ver o que vai dar pessoal E outra coisa pessoal muita gente aí estava me pedindo pra jogar agora todo dia as 3 da manhã Pois é galera é um pouco difícil né gravar as 3 da manhã porque todo mundo aqui em casa já está dormindo nesse horário Então eu vou acabar acordando minha mãe aqui e vou levar chinelada na cabeça né Mas não sei cara se vocês quiserem aí eu posso tentar dar um jeito aqui de falar mais baixo e tal Então comentem aqui embaixo aqui nos comentários aqui do vídeo se você acha que eu tenho que se você quer né que eu grave Esse horário mais tarde as 3 da manhã beleza Então ok já deixei aqui alguns ferros né para a gente poder se preparar mais a cada dia para ficar mais protegido do Herobrine galera Porque está complicado velho a cada dia que passa uma coisa mais esquisita acontece né Se bem que é difícil encontrar uma coisa mais esquisita do que o barulho da porta né mas enfim Galera muita muita gente também tinha falado para começar a explorar mais para frente ali né Não sei eu ainda estou pensando cara vamos tentar então dar uma explorada para lá mesmo Vamos passar nesse rio aqui Caraca velho esse rio aqui é muito bonito velho Pena que não sei eu tenho medo velho eu tenho medo de passar em qualquer lugar aqui dessa série galera Deixa eu ver aqui também nos meus... Aí está na dificuldade mais difícil então está certo velho Porque galera aqui para essa série a gente basicamente joga numa semente diferente né Que é essa que vai estar na descrição aqui Mas essa semente galera é conhecida por ser amaldiçoada sabe Então é por isso que a gente joga nela aqui e tenta descobrir coisas do Herobrine velho Pois é pessoal olha que nossa tem uma caverna aqui também muito doida E tem lava aqui olha é bom a gente ter lava aqui ótimo velho muito bom Caraca vamos explorar então essa caverna aqui pessoal Tomara que nada de ruim aconteça aqui com a gente Olha tem duas entradas vamos entrar por aqui mesmo Eu não tenho muita tocha né mas enfim a gente tenta fazer algumas aqui Eu não tenho stick galera então acho melhor a gente se preparar antes Deixa eu pegar aqui algumas madeiras porque se não velho Se não a gente vai ficar lá embaixo sem comida sem luz e sem nada E aí é meio perigoso né velho A cada dia você tem que andar com mais cuidado aqui velho E galera eu não sei eu não sei se eu devo me preparar já totalmente Fazer tipo assim é como é que eu falo é fazer totalmente armadura de ferro já e Eu to pensando nisso velho começar a andar sempre protegido Porque ta ficando complicado pessoal olha aqui Caraca essa caverna aqui é bem grande mesmo Cara e eu não sei vocês velho mas eu to sempre bem atento aqui agora a qualquer cruz que eu vejo no chão pessoal Porque para quem não sabe aqui no Minecraft a gente também tem uma coisa um mistério né como se fosse o Herobrine Só que ele se chama leak pessoal E esse leak né muita gente sabe que ele A gente sabe tipo assim a gente consegue ver que ele ta perto Se tiver cruz no chão né Então cara vamos tentar aqui agora Eu quero fazer uma tocha galera vai me da tocha Caraca eu não consigo fazer tocha galera Ah eu tenho que fazer primeiro os sticks Cara eu to ficando até assustado aqui Mas vamos com calma pessoal Eu espero não ouvir nenhum barulho Eu espero não sei lá ver nada de diferente aqui Enfim galera sempre atentos aí Se tem alguma coisa no teto ou no chão Mas enfim galera Ai cara eu sou Ah a gente deu uma volta completa olha aqui Caraca essa Nossa mano eu nem percebi velho Eu nem percebi que eu dei uma volta completa aqui Tem outra caverna aqui também se eu não me engano Não essa aqui é bem pequena Caraca pessoal essas aqui são cavernas bem pequenas Mas é sempre bom a gente explorar né Caraca olha que legal aquela montanha ali velho Nossa essa vista aqui é bem maneira Galera vamos então tentar achar mais montanhas aqui Pra gente dar uma explorada Porque cara é Que que é aquilo ali? Caraca parece um paredão velho Que loucura nunca tinha visto aquilo Isso aqui no mapa Meu Deus do céu O que será que tem ali pessoal? Será que? Nossa é só uma parede Caraca mas parece uma Uma casa ali velho Tipo sei lá Olha aqui como que esse mapa é estranho velho Tem as paredes certinhas Meu Deus velho eu falo galera Isso aqui Olha quem quiser jogar aí vai ver que também no seu mapa vai tá igual aqui Então não fui eu que mexi em nada sabe Porque tem muita gente que fala assim Não é mentira É montagem Ele que criou isso Ele que fez Galera se você quiser você pode jogar aí Olha a vaquinha velho Caraca como que tem uma vaquinha E não tem nenhuma mãe da vaquinha aqui Meu Deus do céu Vai 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 Morre logo vaquinha Não sei se você é amaldiçoada Você vai morrer nesse instante aqui Porque eu não quero saber velho Boa Caraca nem deu carne velho Pelo menos eu tô pegando aqui algumas carnes Galera vamos dar uma explorada ali Porque é sério velho Essa série aqui é muita exploração e muito medo velho É muito medo Que susto velho Achei que era cruz Caraca mais uma caverna aqui Barulho Mano eu tô escutando barulhos estranhos aqui Eu não sei se é da minha cabeça Caraca velho Agora eu tô ficando com muito medo É sério Eu sou muito cagão velho Eu tenho que parar com isso Caraca velho Olha isso aqui tem uma descida insana E aqui também tem Nossa aqui tem só um riozinho né Caraca pessoal Eu não sei pra onde a gente tem que continuar indo Eu vou continuar indo pra cá Vai acabar minhas tochas daqui a pouco Olha isso Tem nenhum minério aqui que eu fico Eu tô ficando assustado velho Antes a gente já foi numa caverna que não tinha nenhum minério velho Isso é uma coisa meio absurda né pessoal Mas enfim Ai meu Deus tô até tão cedo Vamos continuar descendo aqui Eu preciso fazer mais tochas é sério Caraca o que que tá acontecendo aqui embaixo velho Ai meu Deus Olha isso velho Caraca velho Caraca velho Tem um mundo aqui embaixo Caraca o que que é aquilo que eu vi ali velho Mano do céu Eu juro que eu vi Eu vi alguns olhos ali na frente galera É sério É sério É sério eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Ai meu Deus Eu vou subir eu vou subir Eu não consigo continuar aqui Caraca Sério velho Eu não sei Eu juro que eu vi como se fosse olhos de Enderman sabe Só que eu não sei velho Não sei se é Mano Caraca galera velho Tá cheio de minério aqui que eu tô deixando pra trás Eu tô Eu tô demorando muito pra subir Eu quero sair dessa caverna Sério eu nunca mais vou voltar aqui Caraca tiozão Mano do céu Que 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 eu tô fazendo aqui velho Galera Vocês também viram velho Eu não sei que quem viu aí também isso Pode ser coisa da minha cabeça e tal Mas Cara eu juro que eu vi alguns olhos que tipo passou muito rápido Como se tivesse piscado assim Meu Deus velho Meu Deus velho Meu Deus velho Cara eu vou voltar pra casa galera É sério Quando acontece esse tipo de coisa Eu prefiro fechar o jogo E dar um tempo, velho, é sério Porque eu tô cheio de item bom aqui, meus itens estão praticamente todos aqui Eu não quero morrer, não quero perder nada E parece que eu tô meio perdido aqui, velho Agora ferrou bonito, velho Meu Deus do céu, galera Se eu não me engano, é pra cá mesmo Mas, pessoal, é... Eu vou fechar o vídeo por aqui Vamos deixar o vídeo por aqui, é sério Eu preciso desligar o Mine aqui, eu não sei o que acontece nesse tipo de coisa Eu não quero perder meus itens Galera, então não se esqueçam de deixar o like aqui agora O joinha, se você ainda não deixou E se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então, galera É nóis, até o próximo vídeo Tomara que nada aconteça quando eu estiver voltando pra casa Então, galera, valeu, falou e fui!